Você tá gravando aí? Ah, você tá gravando. É, não, é o seguinte. Tem que gravar, você avisar. Não, vou gravar, porque é o seguinte, Rubinho. É, eu ando dormindo mal. E aí eu tô meio cansado. Preguiça. Eu vou te pedir um favor, cara. Você deu um tapa na minha cara pra eu dar uma acordada. Mas, mano... Não, eu não vou dar um tapa na cara do Quim. Não, mano, mas, ó, me dá... Porra, eu dou, caralho. Mas, 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 da média, a força. Não, eu vou te dar um abraço. Não, 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 Rubão, Rubão. Sério, sério, pra eu dar uma acordada. Odula aí a força. Não, é só daquelas coisas que você tá falando aqui. Não, não, vai, mano. Não, não, um pouco mais forte. Ah, mano. Vai, 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 um pouco mais forte. É, é sério isso, Matheus? É sério, vai, mano. Um pouco mais forte. Ah, velho. Não deu um dor, hein, cara. Eu tô dando uma acordada, só pra eu dar um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte. Não, mais forte, caralho. Cara, eu não vou dar um tapa na cara. Eu não consigo aqui. Um pouco mais forte. Perde pra alguém. Chama o Brum. Não, aqui o Brum era o cara. Chama o Brum era o Papa. Eu desmaio. Olha o tapa maluquinho, ó. Cara, ô, Cali, vem cá. Ah, ok. Faz aí pra mim que eu não consigo fazer essa. Faz o quê? Não, eu tô meio dormindo, preciso de um tapa na cara. Tá falando isso, né? Não pode ser muito forte, velho. Não dá muito forte, mas não dá muito fraco também. Caralho, tipo... Médio, médio. Tu quer ensaiar primeiro? Ai, que... Era isso que tu tava precisando de um tapa, foi. Jogador, nós vamos catar agora. Como é que vai ser o jogo? Busca dos três pontos? Mas que porra é essa? Não, quem é o melhor candidato aí? Eu não posso falar. E aí? Olha que sujeitinho desprezível. Porque ele faz isso, porque ele tem inveja que ele não consegue fazer isso aqui, ó. Ai, meu Deus. Pronto. Agora chega o Rubinho e vamos... Que sujeitinho desprezível. Cara, o Rubinho é muito bom, velho. Eu amo muito o Rubalado. Nossa! Parece que ele tava soando, sabe? Aquelas brincadinhas. É impressionante colocar em todo lugar. Nossa, que tropeço, velho. É que a cabeça, né? A cabeça dele vai pendendo. É um contrapeso. Por isso eu falo com propriedade, que como deputado federal, essa economia que foi realizada hoje vai aumentar significativamente. Porque lá são outros números e eu sei que eu vou estar do lado desse japonês aqui que a gente vai fazer um estrago muito grande com as falcaturas que essa galera faz em orçamento secreto, em outras tantas imoralidades que a gente sabe que dia após dia são apontadas lá. E se a gente não atuar de forma veemente, de forma pragmática e de forma implacável, não vai ter realização. Este sentimento foi o que me motivou a fazer tudo o que eu fiz nos últimos sete anos. Eu tenho falado bastante isso daqui, cara, nos últimos sete anos, eu fui um péssimo filho para os meus pais, eu fui um péssimo amigo dos meus amigos, eu fui um péssimo namorado para minha namorada porque eu me dediquei a fazer isso que eu estou fazendo aqui. E o que eu estou fazendo aqui não é política de carreirismo. Ah, eu quero ter uma carreirismo. Não é isso. Aja vista que eu estou aqui e não vou disputar a eleição. Por que que a gente... ou é esse sentimento que me motivou e eu quero que motive cada um de vocês, e pra mim isso é o mais importante que existe na política. É o sentimento de ter o seguinte, meu irmão, ou eu vou embora dessa porra, ou eu vou fazer alguma coisa. Porque eu não vou mais ficar parado. Boa tarde a todos. Primeiro obrigado por vocês estarem aqui. O velho clichê, né, por vocês estarem aqui. E eu queria conversar a noite de hoje fazendo uma confissão aqui pra vocês. E a confissão é que quando vocês me elegeram deputado federal, eu não estava preparado. Eu era prepotente, arrogante e pretencioso. Por que que eu digo isso? Eu digo isso porque na minha primeira semana de mandato, na minha primeira semana de mandato, eu me devo ficar no plenário de 16 horas, que nem um otário, votando absolutamente nada. Sentado na cadeira, assistindo o discurso, e claro, quem já não estava no primeiro mandato discursava e ir embora. Eu não sentei esse de todos. E ainda fiquei anotando pra rebater, achando que eu ia conseguir falar. Não, só senti a assistir. Cheguei, voltei pro gabinete. Esse sujeito carioca aqui, que é o invasor de um gabinete, é o único carioca. E prometo pra vocês que não vai aumentar esse sujeito. Esse sujeito que tá me gravando é o Matheus. E o Matheus, ele me gravando naquele dia, bravo, um tecido, de que tá lá. Que é isso aqui que vocês estão bancando, 16 horas sem botar nada, não sei o que, não sei o que lá. Beleza, terminou o vídeo. Ele fez alguma piada lá com o Minato, Minato, meu chefe de gabinete, quarto, bocado nas horas vagas. E aí fizeram uma piadinha lá, tal, e começaram a dar risada. E vocês tão rindo o quê? Vocês tão vendo que o país que a gente tá vivendo tá nessa merda aqui? O Congresso Nacional tá 16 horas sem botar nada. A gente acabou de chegar aqui tentando achar que eu, né, vamos transformar isso aqui na Suíça em quatro anos sozinho no Congresso. E vocês tão rindo uma piada. E o puto, e os dois, em choque. A verdade é que eles eram mais preparados e mais maduros do que eu. E ainda bem que eu aprendi a me cercar de gente melhor do que eu, porque senão meu mandato teria sido uma tragédia. Eu amadureci muito durante esse processo. Tenho a menor dúvida disso. Aprendi muito da lógica interna e da lógica externa também. Nesse processo e nesse mandato. Eu pensei que fosse transformar o Brasil numa semana numa Suíça e tal. E enfim... O povo, né? E ingênuo, né? Achando realmente que ia chegar lá e tal e fazer e acontecer e não sei o quê. O Brasil era bem assim, né? É... Eu vi que a solução não é mágica, não é... Vai ser nos próximos quatro anos que a gente vai transformar isso. A verdade é que... É verdade aquela história que a Landorinha só não faz verão. Até alguém sozinho não tem como fazer uma mudança dentro do Congresso Nacional. Como o Arthur colocou, o Rubinho também colocou, o Renan se fala sempre. A gente passou ali por tempos muito difíceis, né? Você pode falar, bom, então não tem solução, né? Não tem o que fazer. Não dá pra mudar, não tem como transformar. O que a gente tá fazendo aqui, né? A gente é bobo, a gente tá perdendo nosso tempo. Não. Calma. Eu disse que não dá pra fazer mudança toda sozinho. Sozinho. Aí realmente não dá. Mas eu ainda tenho duas coisas. Primeiro. Esse é o primeiro ponto. Não dá pra mudar sozinho. O segundo ponto. Eu ainda tenho um Brasil aqui na minha cabeça que é o Brasil que tá lá, tem um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Ainda tem um Brasil aqui que o cara com 7 anos de idade ele não sai no alfabeto da escola, ele sai sabendo programar. O cara sai lá sabendo Java, C-Chark, C++, PHP. O menino tá bala saindo da escola. Ainda tenho na cabeça um país que tá exportando prêmio Nobel. que tá lá recebendo de tudo quanto é tipo. Literatura, de ciência, de tudo. Ainda tenho na minha cabeça isso. Mas aí você tá sonhando demais, né? Aí você tá querendo, né? Sei lá, bebedouro de Coca-Cola, né? Tá querendo um mar de Nutella. Realmente não dá. Dá. Não pra ter bebedouro de Coca-Cola e o... Quer dizer, dá pra ter bebedouro de Coca-Cola. Tem o impacto por sua metade e tal. Tem as vezes detalhes pra isso. Mas, agora pensando assim, dá pra nacionalizar se a gente realmente quisesse, né? Queria direcionar a licitação pra empresa certa e tal. É... É... Dá uma moça, né? Dá uma moça, né? Dá um cartel ali. Perdão, isso é público. É só brincadeira. A deite-se rubinho para o ânibus jocante. A intenção. Muito bem. Então, isso dá pra fazer. Pô, a gente olha a Coreia do Sul, 60 anos atrás. 60 anos atrás, a Coreia do Sul era o país mais pobre e menos educado do que a gente. Tirava menos. Menos nota, hein? O pessoal fala, ah, tem olho puxado lá, matemática, não sei o quê. Teve um moleque ali que ficava musa no Ita e tal, não sei o quê, né? Uma vaga no Ita marca um japonês, né? Tipo esse piado, né? Mas a Coreia do Sul, 60 anos atrás, dava lá o pessoal com o olho puxado e tirava nota em matemática menor que a nossa. Inglaterra já foi conhecida por ser um país de servidor corrupto, de ser um lugar de contrabandista, de traficante, de, assim, um dos piores lugares do mundo em termos de corrupção. E hoje, Inglaterra, por falar em Inglaterra, Churchill dizia, e eu gosto muito disso, o Churchill, que pra mim é o maior estadista do ano do último século, dizia que nenhuma solução é definitiva, nenhuma solução é definitiva, assim como nenhum eu é fatal. A gente viu que... Tem uns erros semi-fatais, né? Mas solução definitiva realmente não tem. Assim, não vai ser nos próximos 4, não vai ser nos próximos 10, não vai ser nos próximos 20 anos que eu vou ver esse país da minha cabeça materializado. Tenho consciência agora de que esse é o trabalho de uma geração inteira pra fazer o Brasil ser uma potência. É o trabalho de uma geração inteira pra mudar o perfil do Congresso Nacional, pra arrancar essa herança patrimonialista, nojenta, de confundir público com o privado, de usar cartão corporativo pra consertar o jet ski, né? De dar carona pro filho e passar festa no eleitoral, no avião da FAB também, cartão corporativo. E isso, assim, vai demorar pra gente mudar isso. Vai demorar pra mudar o nosso país e pra gente ter, de fato, aquilo que a gente quer enxergar. É um trabalho de uma geração, é uma sementinha, é só o começo. Porque a gente tá só começando. Gosto, me orgulho do meu trabalho, porque, enfim, é basicamente, depois da minha família, dos meus amigos, tudo que eu tenho, te falar de 4 projetos aprovados, te falar de 30 emendas acatadas, te falar de 40 relatórios aprovados, relevantes. 56. 56 relatórios aprovados, 170 bilhões de economia de 170 e 70. Divide por dia de mandato. Tudo isso, fui eu aprendendo a ser deputado. Um andorinha só, realmente, não faz verão. Mas pode transformar a vida de petista e bolsonarista no inferno. É isso, a gente tá assim, andando de bicicleta, e se enralando todo, mas é um sofrimento que vale a pena. Não é só reforçar a órgão de fiscalização e controle ou descentralizar a órgão de fiscalização e controle. A legislação brasileira, ela é toda bem... É até esquecido do que eu falo agora, hein? Vamos tentar esclarecer o pensamento. Ou escurecer o pensamento, né? É politicamente correto. O Grote tá fiscalizando ali. A legislação brasileira é toda pensada pra evitar corrupção. Por que eu tô dizendo isso? Porque tem um monte de trava que faz com que o nosso país seja corrupto e burocrático. Porque você coloca um monte de coisa na lei de licitação. Que você vai fazer tal coisa, passar por tal coisa, a assinatura de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa... Tudo isso pra quem não tenha corrupção. E o que isso gera na prática? Na prática, a gente é um time de futebol que só tem zagueiro. Só tem zagueiro. A gente nunca vai fazer nenhum gol. Por isso que tem muita obra parada. E, ao mesmo tempo, a gente toma gol. Porque não adianta colocar o tipo... Se fosse a fórmula mágica pra não tomar mais gol, todo mundo botava todo mundo de zagueiro. Não. É essa estrutura da legislação brasileira. Ela tem um monte de trava que, no final das contas, tem um sujeito corrupto que vai dar assinatura de qualquer jeito. E a assinatura dele foi pensada na lei pra evitar que houvesse corrupção. É isso que a gente precisa corrigir. Pra onde agora, Kim? Agora a gente vai pra Vila Ema. Vila Ema é o nome do lugar ou é o lugar? Ou é a rua do lugar? Ou é o bairro do lugar? Ou é o lugar ou é o lugar? Ou é a rua do lugar? A gente tá indo pra festa do William Balada. Que é onde todos vão se reunir. Que os jovens hoje parece que chamam isso de after. Os jovens hoje, disse o cara de... Já posso viver minha vida normalmente? Já ou você é ainda? Então assim termina o nosso dia aí de pré-campanha. Com suco de abacaxi. E ela tá falando que é uma graviola. Mas eu acho que é uma carambola. Aqui ó. Mas de todo modo eu não pedi isso aqui. Pra ficar muito claro pro meu eleitorado e meu caráter. Deus abençoe. Tchau.